Filha, você sabe guardar um segredo? Sabe? A vovó tá chegando! A vovó! É, o teu não sabe! Segredo, surpresa pro teu! Legal, né filha? Chegando! Tô aqui esperando ela aqui na porta, olha, porque hoje ela vem de Uber, porque o voo dela chegava meio que muito próximo à chegada do hotel da escola, e a gente ficou com medo de imigração, fila, mala, vai no banheiro, não sei o que, a gente ficou com medo de não dar tempo de pegar o hotel na escola, então tô aqui esperando o Uber! Chegou! Eva! Oiêêê! Eva! Olá, Orlando! Buenas tardes! Oh, meu Deus do céu, essa pipolha! Meu amor do vovó! Oi, vovó! Tchau, muitas gracias! O hotel queria te ligar hoje agora. Ah, hoje de manhã? De manhã, de manhã! Ele já tá fazendo. Tem coisa no caminho. Não, ele não tá nem desconfiando. Imagina, meu Deus! E aí, como você vai fazer? Então, pensei de colocar você dentro de uma caixa, o que você acha? Quem sabe, vovó? Acabei de tomar banho, eu quero meu mamar. Pra você. Você vai ter que encontrar, tá bom? Eu vou falando assim, tá quente ou tá frio? Se tá quente, é que tá chegando perto. Se tá frio, é que tá bem longe. Você vai pra outro lugar, é combinado? Vamos lá, então. Vai, pode ir. Começa quando você achar que você deve começar. Me dá pra outro lugar. a brincadeira durou um segundo o primeiro lugar que ele veio procurar foi aqui o que você tá me dozinho? não sei tudo bem? tá com esse joio aí? tô aqui né tô aqui né vocês tão fazendo a ruta ah o dente aqui ó mas tá tudo bem porque eu fiquei num papel eu vou achar tá no lixo eu vou pegar calma era isso que ele queria te falar de manhã mãe que o dente caiu olha que lindo seu dente hein mais um hein é porque ontem eu tava comendo hoje e eu fiz aqui daí eu coloquei a minha mão bem aqui daí ficou sangrando na escola agora você tá com um janelão olha tem uma janela em pé assim é né uma porta praticamente é pera 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 vamos não arrumar direito eu quero um multilingo calma 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 nossa que animação vamos dobrar direitinho tá 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 você vai pôr pra fada do dente? sim pera enquanto isso a santinha aqui ó oi santinha lá a gente viu um menino perdido esqueceram de mim esqueceram de mim home alone oi? era um né filho humm humm Amém. 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 Estamos mandando um presente para você, já que é... Seu pai, o segundo, seu irmão, o terceiro... 92 quilômetros, 93 quilômetros, um pouquinho, descanso um pouquinho, 92 quilômetros, 92 quilômetros, um pouquinho, descansa um pouquinho, 91 quilômetros.